Estou aqui com os meus joelhos dobrados para realizar uma oração por você. Se você aceita receber esta oração, já aperta aí no like, já deixa o seu like aí, já deixa o seu joinha, porque esta oração certamente alcançará você e a sua família, a sua casa de maneira extraordinária. Abençoará a sua semana, sua vida, o seu trabalho, em o nome do Senhor Jesus, tá bom? Fecha os seus olhos, meu Deus e Eterno Pai. Meu Deus, eu estou aqui com os meus joelhos dobrados a orar pelo teu servo, essa tua serva, essa pessoa que me ouve agora e recebe esta oração, essa pessoa que deixou aí nos comentários o seu nome, o seu amém, o nome da sua família, a situação que está passando, que está vivendo. Meu Deus, que o Senhor possa alcançar a sua vida sentimental, familiar, financeira, sua saúde. Meu Deus, que o Senhor possa tocar na família, nos filhos. Que o Senhor possa tocar na vida do marido, da esposa. Que o Senhor possa tocar na vida financeira, Pai. Destravando, desamarrando tudo aquilo que está amarrado, estagnado na vida, Pai, desta pessoa que agora me ouve. Ouve esta oração com fé, meu Deus. Que o Senhor possa enviar os teus anjos agora para trabalhar em favor, em pró da vida deste meu amigo, desta minha amiga. Meu Deus, que aquilo que está dando errado venha a dar certo. Que o Senhor, neste momento agora, meu Pai, venha tirar essa agonia, venha tirar essa tristeza, essa amargura do coração. Venha tirar este peso. Dê a esta pessoa boas notícias. Dê a esta pessoa, meu Deus, paz. Traga sobre a vida dela as tuas bênçãos. Que esta semana seja uma semana de luz. Que o Senhor possa fazer brilhar sobre a vida dela as tuas bênçãos. Meu Deus, que o Senhor possa fazer com que aquilo que está dando errado venha a dar certo. Pai, toca agora, Senhor. Nesse que está desesperado, aflito. Nesse que está no limite, Pai. Olha para esta mulher que está no limite. Essa pessoa que vive a base de remédios. Que o Senhor possa tocar agora e libertá-la em o nome do Senhor Jesus. Tu és o Deus que tudo pode. E ao Senhor eu te peço. Ao Deus do impossível. Faça o impossível na vida desse teu filho, dessa tua filha, agora mesmo. Em o nome do Senhor Jesus. Eu te peço, pois eu creio e tenho a certeza que esta pessoa, agora, ela recebe alívio, recebe paz no seu coração, na sua alma. Em o nome do Senhor Jesus. Que assim seja. Amém? Graças a Deus. Respire fundo. Respire fundo. Receba o alívio de Deus. Receba paz no seu coração. Receba a luz de Deus sobre a sua vida. Deus é contigo, tá bom? Esta oração foi realizada pela madrugada. Para que Deus possa lhe dar um bom dia. Para que Deus possa lhe dar paz. Para que Deus possa lhe trazer felicidade. Receba em o nome do Senhor Jesus. E se você recebe, deixe o seu amém, deixe o seu pedido de oração, tá bom? Aproveite, deixe o seu like, compartilhe com alguém esta mensagem. E que Deus, o Pai eterno, lhe abençoe poderosamente.